Então agora eu vou montar um arranjo com flores que terão mais cor, tá? Então aqui eu peguei um vasinho que ele é branco, ele tem uma tonalidade, ele tem um pouco de designer assim, mas vocês poderiam pegar um outro vaso, não tem problema. E eu separei aqui, gente, flores, essas aqui são umas hortensias, que elas são um tom rosadinho, aqui eu vou mostrar pra vocês, aqui ó. E olha que linda essa rosa aqui, ó. Eu vou botar pra cima porque a luz, não sei, hoje ela não tá muito aparecendo aqui as flores, ó. Veja, aqui ó, olha aqui gente, que linda essa tonalidade de rosas. Elas tem um degradê, ela começa com uma cor, um amarelinho, um palha, e ela vem pra esse tom rosado. E eu também vou usar as hortensias nessa tonalidade, que tem esse tom rosado, justamente porque a rosa tem essas cores. Então eu vou trabalhar dentro da mesma paleta de cores. Gente, o nome da minha loja é Cristiane Marcante Decoração, pra quem quiser acessar o e-commerce, é www.cristianemarcante.com.br, tá? E as frutas e flores dependem, tá? Então depende como você vai misturar, mas eu vou montar aqui pra vocês. Então, recapitulando, eu separei então essa tonalidade de flores, de hortensias, pra fazer esse mix. Então sempre que vocês forem montar um arranjo, se vocês quiserem que ele fique mais elegante, vocês podem colocar, trabalhar dentro dessa mesma paleta de cores. E também no curso eu vou mostrar como vocês misturam outras cores. Normalmente a mistura de cores de arranjos, quando é pra eventos, a gente põe cores mais vibrantes, bem coloridas, uma mistura. Quando a gente usa pra decoração, a gente tem um cuidado com a harmonização das tonalidades, pra não ficar a decoração muito gritante, ficar muito agressiva, tá? Então vamos lá. Aqui sim a gente vai utilizar argila, é, novamente. Gente, pode usar argila ou pode usar o tijolinho, tá? Não tem problema. Vamos usar o tijolinho, o argila, ó, argila. Gosto da argila. A gente vai colocar a argila, não precisa ser muita, tá? Porque a boca do vasinho é menor. Então eu vou colocar a argila aqui dentro. Deixa eu pegar mais um pedacinho aqui, que tem umas argilas abertas. Vai ficar uma graça aqui esse arranjinho, vai ficar bem fofinho. Aqui eu vou modelar pra ele entrar na boca do vaso. Olha aqui, gente, ó. Aí ele não sujou nem o vaso. E aqui a gente pega o papel, né? Novamente, coloca o papel aqui, ó. E trabalha pra ele ficar firme, né? Como eu falei pra vocês, o papel, além dele reter a umidade, ele vai fazer com que o arranjo fique bem firme. E aqui, gente, novamente, eu vou pegar o rosquinho e vou colocar aqui, ó. E... E aqui. Só deixa eu limpar um pouquinho as mãos, daí pra não sujar nem as flores e nem o vasinho, né? Porque ele é branco. Aqui ficou um pouquinho de pó. Eu vou soprar só pra tirar o pozinho. Então nós vamos começar, tá? Como eu tô com várias hortências, eu vou fazer a montagem. Eu posso cortar elas, né? Se eu achar que elas estão muito grandes. E eu vou começar novamente. De fora para dentro, tá, gentinho? Ah, os comentários vou tirar, tá? Aqui, ó. Pronto! Então aqui, vou começar de fora pra dentro. Aqui vocês vão ver como é rápido fazer a montagem desse arranjo. Então aqui, ó. Eu vou mesclar, gente, aqui. Eu vou botar umas três dessa tonalidade, porque eu quero misturar também as rosas. Então eu vou colocar... Eu vou intercalar as rosas pra ele não ficar. Eu não vou botar sempre a hortência tudo de um lado. Eu sempre faço um equilíbrio. Eu vou botar uma rosa aqui desse lado. Eu vou botar uma outra rosa desse outro lado, ó. Pra equilibrar. E aqui, no meio dessas hortências, eu vou colocar uma outra rosa. Então eu trabalho, quando eu vou trabalhar redondinho, as extremidades. Só deixa eu botar aqui e tirar essa aqui, ó. Essa aqui ficou um pouquinho pra lá, gente. Ó, tirei e vou colocar novamente. Porque ela ficou um pouquinho pro lado, ó. Então já fiz aqui uma base. Olha. Eu coloquei as hortências como se fosse trabalhar um triângulo. Essa é a... É a técnica, vamos dizer assim. E eu tenho agora essas duas hortências, que elas são de tonalidade diferente. Então eu vou misturar também aqui no meio, ó. No meio das rosas. Eu coloco uma de um lado e a outra do outro lado. Ó. Vou trabalhando. Aí aqui nesse meio, eu vou colocar mais uma hortência. Porque aqui ficou faltando uma. Mais alta. E eu vou colocar uma rosa aqui no meio, agora, pra fazer esse preenchimento. Olha. Olha como tá ficando lindo, gente, ó. E aqui desse outro lado, sobrou um botão. Eu vou colocar aqui em cima. E eu vou fazer esse preenchimento aqui que tá faltando. Com essa outra hortência aqui, ó. Ainda, gente. Esse aqui ficou um arranjinho bem fofo. Olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu só ajeitar aqui a altura. Então ele ficou todo arredondadinho. Essa aqui também, cortar um pouquinho. Olha só que coisa mais fofa, gente, que ficou. Olha. Olha. Eu trabalho como se fosse um triângulo misturando as flores. Daí parecem flores colhidas. Aqui também eu separei uma flor que ela é mais envelhecida. Então eu vou dobrar ela aqui. E eu vou querer usar. Essa aqui ela tem a haste comprida. Então eu vou cortar ela mais ou menos no comprimento que eu preciso. E eu vou querer colocar ela aqui em cima junto, tá? Pra preencher esses buracos. Essa aqui também é mais envelhecida. Eu vou colocar porque eu não quero deixar ele tão clarinho. Então já enchi mais. Olha aqui, gente. Olha que arranjo maravilhoso que ficou. Com uma mistura de cores, ó. Então as rosas, elas estão intercaladas. Não estão todas juntas no mesmo lugar. Flor envelhecida, flor envelhecida. Rosas em várias pontas. E as hortências, elas deram esse fechamento. O acabamento aqui maravilhoso. E a alternate é só para ver os usos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí